Alô, vaqueirama de todo o sertão Se prepara pra correr e colocar o touro no chão Porque nós vamos correr vaquejada e depois vamos nessa baião, bicho Simbora! Eita, porra, assim arrochada É porra, tem umas horas, bicho Simbora! Vai! Francis Lopes Francis Lopes É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morão Puxador, grita pra o tangedor Quero o rabo do touro no chão E o povo que vibra contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois Vaquejado é um esporte marcado Pra os amigos finais de semana É um indo pra casa do outro Correr boi, namorar, tomar cana O vaqueiro é uma grande família Quando amigo é amigo fiel É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, passas e troféus É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, passas e troféus É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vai! Segura, Josias! Esse é o cavaporte da picanha de ouro É forro até umas horas Puxa o fone, sanfoneiro! Asga! É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejado é um esporte marcado Pra os amigos finais de semana É um indo pra casa do outro Correr boi, namorar, tomar cana O vaqueiro é uma grande família Quando amigo é amigo fiel É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o vaqueiro, mole! Vai! Ei! Pra chama, é o garoto bom Isso é bom demais Beca!